E o que eu acho mais interessante é que o Senhor está mostrando para Ezequiel, está mostrando para aquele profeta que para muitos Israel é uma terra que agora está dividida, desolada, afastada dos caminhos, uma terra morta mas o Senhor está mostrando que não é um povo morto, que não é uma terra sem esperança porque o Senhor está dizendo, profetiza aí quando Ezequiel começa a profetizar e lançar a palavra, a gente vai começar a ver a ação do inimigo a gente vai começar a ver a ação do Senhor, perdão vai começar a ver a ação do Senhor sobre aqueles ossos, sobre aquela carne se juntando aí eu começo agora a ver forma, eu começo agora a ver rosto eu começo agora a ver aparência eu começo agora a ver o que eu não conseguia enxergar quando estava morto sabe o que Deus está dizendo para muitas pessoas aqui? alguém te viu um depressivo alguém te viu um fracassado mas olha só o que eu estou fazendo na tua vida para muitos era alguém morto era alguém sem projeto mas agora alguém está olhando para você e está vendo que tem aparência alguém está olhando para você e está vendo, olha só olha só, ele sabe cantar, eu não sabia disso olha só, ele sabe falar, eu não sabia disso olha só, Rabaias, ele sabe andar, eu nem sabia disso olha só, Rabai, me acalma olha só, Rabai, me acalma quando ele pega o microfone, eu vejo Deus está dizendo, não é terra morta, é um exército é um exército é por isso que eu estou insistindo é por isso que eu estou persistindo é por isso que eu estou levantando profeta é por isso que eu estou incomodando gente para ir lá no fundo do poço resgatar é por isso, Rabaias, que eu estou levantando gente para buscar por essa vida para aclamar por essa vida quando está feio, ninguém quer quando está sujo, ninguém quer quando não tem aparência, ninguém acredita aí o Senhor está olhando para alguém que está sujo, sem aparência, sem vestimenta e quando ele olha, ele vê um príncipe quando ele olha, ele vê uma princesa é por isso que o Senhor está insistindo em terra que para muitos estão mortas estão falidas porque o Senhor está vendo uma promessa para se realizar um propósito para se cumprir o Senhor consegue ver aquilo que eu não consigo o Senhor consegue acreditar naquilo que eu não acredito Rabatacal eu estou falando para a gente que se levantou do fome eu estou falando para a gente que o Senhor já mudou a história Rabatacal aquele profeta que falou com você foi Deus que levantou aquele vaso que te viu naquele momento exato foi o Senhor que enviou porque o Senhor disse faz parte do meu exército faz parte da nação que eu escolhi faz parte de um povo que eu quero levantar Rabatacal e abalha sim